Senhoras e senhores, o vosso aplauso para Tatiana Oliveira e João Oliveira. Agora, primo. É o dever do cantador, é o dever do cantador Saudar a quem o escuta Saudar a quem o escuta A quem o vê lá de casa E a parceira de labuta Vamos ver quem sai por cima A travar esta disputa Saúdo ambos os mentores Também o Jorge e a Sónia Que pra mim são bestiais Que pra mim são bestiais Ter saudades de quem gosto São só situações normais Eu tive saudades do Jorge Mas da Sónia muitas mais São, são as bestiais São, são as bestiais Estou em boa companhia Estou em boa companhia Estar aqui estou contente Estar em boa companhia Quero-te saudar Joãozinho E também à Praça da Alegria A tocar a concertina A tocar a concertina A tocar a concertina Neste dia especial Neste dia especial Tu não me leves a mal Tu não me leves a mal Tu não me leves a mal Mas acho que estou bonito Mas acho que estou bonito Por acaso ainda não sei Sou um bocado esquisito Mas diz-me tu cantadeira Mas diz-me tu cantadeira O meu coração está a sorrir Abre-me essa gargantinha Que é para o povo te ouvir Se tu já estás decidida O que é que tu queres pedir? Eu vim para me divertir Eu vim para me divertir E o caminho é para a frente E o caminho é para a frente Então eu vou-te dizer Porque eu sou inteligente Se recebesse uma prenda como tua Olha, ficava tão contente Não me sinto indiferente Não me sinto indiferente Não queria mostrar vaidade Mas sempre me ensinaram Não queria mostrar vaidade Tenho que admitir Que por acaso é verdade Sou uma prenda à maneira Eu não vim para armar tenda Também podia ser um bom brinquedo Eu não vim para armar tenda Mas um brinquedo como tu Tenho em qualquer chinesa à venda Tu estás assim fraca em comenta Estás assim fraca em comenta Eu canto com alegria Eu canto com alegria Se eu te recebesse de frente Isso não dava agonia Era um brinquedo que me dava Para brincar noite e dia É enorme esta alegria É enorme esta alegria O ditado é verdadeiro Deixa lá estar os brinquedos Posso terminar primeiro Aquilo que quero pedir É saúde para o mundo inteiro Primeira dupla em atuação Tatiana e João Oliveira Da Cristiana Sato Temos o Zé Luís Liga dos Campeões a acompanhar E os restantes Vocês sabem os nomes Dos restantes escutadores? Já tínhamos obrigação É, já tínhamos obrigação Mas não É o pai da Tatiana Que está na concertina Então, Tatiana Diz lá o nome do papá Se faz favor Francisco Oliveira Francisco Oliveira E na viola? Na viola o Manuel de Jesus Manuel de Jesus Meus queridos amigos Obrigado No cabelo nós Que é Jesus Bom, rimos muito E quase que estivemos a sair Para nos deixar a sós Não foi? Tivemos mais uma vez Nesta dupla Uma desgarrada muito interessante Com o fator negação do João Que o João fica sempre Na defensiva com a Tatiana Fica sempre É bom, é bom Fica sempre na defensiva No entanto, Tatiana Vou dar-te um conselho Essa história de brincar no Itidia As pilhas acabam As pilhas acabam Não é assim que as coisas Funcionam com os brinquedos São mais experiências Tens tido mais experiências Os brinquedos de agora Não funcionam assim tão bem É verdade Não sei, não sei O que eu tenho a dizer Sobre esta dupla Esta dupla Tem uma parceria Muito engraçada Eles começam pela coreografia Fazem saudações Perfeitas Insinuações E provocações Que não são brejeiras demais Mas que atacam em cheio E eles Os dois Criam um contraste Incrível Um contraste Que faz toda a diferença Em televisão E que mexe com as pessoas Que estão lá em casa De certeza absoluta A forma como eles terminaram Esta desgarrada O João tem sempre Fecha sempre Com chave de ouro Ele faz sempre isto Tem este dom Que é ótimo E a forma como eles acabaram Voltados para os músicos Representa a cumplicidade E a vontade que têm Enquanto músicos Enquanto cantores Enquanto artistas Como a Tatiana disse O caminho é para a frente E as pessoas vão querer Levar esta dupla No caminho em frente 760-100-801 Muito bem Canário Querido Canário Também não negas Não esperaste a parte dos chineses Aliás Eu estou convencido Que a Cristiana Também tem brincade dos chineses Para acabar as pilhas Estão de presa São fontes Mas são outras conversas Com os saudades Eu agora queria apreciar A desgravação Queria ficar sozinhos Não Só um termo muito engraçado Mas é para discutir Com as Eu gosto muito Do João a cantar O João tem Para além Faço minhas as palavras A Cristiana O chamado Glossário De saudação E o glossário De despedida Glossário Para os menos avisados O conjunto de palavras Que fazem parte De uma função Neste caso Do Cantar ao Desafio O saudar Quem está Elegantemente O despedir O desejar paz Para o mundo E saúde São verdades Mas são fundamentais São educação E atenção São as regras Mas não é só isso A Cristiana Tati Canta bem Repete ali uma frase João tem um fraseado A cantar Cada frase Não é dita Para preencher Uma rima Eu gosto de cantadores Assim Cada frase Muitas vezes Eu sou da velha doutrina Eu vou te dizer Porque não são só muletas É para preencher É para fazer uma sextilha Mas o João Normalmente Pertence àquele grupo De cantadores Que não são todos Que cada frase Tem um sentido Eu gosto de cantar Assim também Não é Versijar por versijar Mas é Versijar a acrescentar A somar Cada coisa E só no fim Só no fim É que a última frase Revela O sentido da coisa O bah O clima Muitos parabéns Estamos perante O futuro O garantido Parabéns João Parabéns Tati